Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em um programa de hoje Que vai ser um tema muito forte, vamos falar um pouco sobre traição Traição no âmbito dos relacionamentos de namoro e casamento Questão empresarial e também de igreja, de membresia com pastor De falta de verdade nos relacionamentos Como devemos lidar com isso? O que a Bíblia fala sobre cada uma das situações? E eu vou levantar também algumas questões interessantes Que talvez a gente nunca pôde abordar por causa do avanço da tecnologia Isso já para o último bloco, mas de um caso de uma mãe, de uma moça, de uma mulher casada Que fez inseminação artificial com semente de outra pessoa e disse que era do marido Nesse caso, isso é uma traição? Não houve nenhum tipo de relacionamento afetivo, conjugal, sexual Mas existe uma semente de outra pessoa Isso é complicado e é o que a gente tem que enfrentar nos dias de hoje Vamos debater um pouco sobre traição na bioética, querido Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz Também é teólogo e músico, meu brother, Del Cordeiro Bem-vindo, Antenados Tu nunca parou para pensar nessa, né? Não, André, essa foi forte, hein? Mas, mano, é um prazer estar aqui Esse tema aí vai dar o que falar, hein? Obrigado, querido, por ter a presença aqui no Antenados na Geral Eu também recebo ele que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba Pastor Romulo Silva, pastor Romulo, bem-vindo, querido Antenados na Geral Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto aqui com os pastores Hoje esse tema vai falar muito conosco e tem muita coisa a discutir O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler aqui Também recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros Um homem que tem a fábrica de suco mais gostosa desse Rio de Janeiro É, em todo o Brasil Meu Deus, sucalfe, bem-vindo, pastor Antenados na Geral Obrigado mais uma vez pelo convite E eu tenho certeza que essa tarde vai marcar alguns corações em nome do Senhor Jesus Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é pastor-presidente do Ministério Vinde Amados Meus Também presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil Pastor Jarvis Brito, bem-vindo, Antenados, pastor Eu que agradeço mais uma vez a honra, a confiança, André Foi um prazer estar aqui em nome da Vinde, Amados Meus Também da Sociedade Bíblica do Brasil E com esse seleto grupo de pastores Agora já estou sabendo também que agora vai ter suco Ah, não, mas a gente tem que falar É sério mesmo, não tem site ainda não Melhor suco eu já tomei na minha vida, provavelmente Uma coisa só, antes da gente começar o debate Tem como mostrar que a gente não vai marcar? A gente não vai marcar mal de suco, né? Não, é Esse aqui é o novo aplicativo da Sociedade Bíblica Que foi lançado acho que essa semana, parece Isso, exatamente Minha Bíblia SBB Para iPhone e Android Isso, exatamente Você vai lá e bota SBB, ou Minha Bíblia SBB Você baixa Aqui eu baixei, deixa eu abrir ele aqui Então tem apresentação, tem Bíblia em quatro versões, não é isso, pastor Javes? E outros conteúdos de estudo que vocês vão colocar no aplicativo, correto? A revista, vai ter as quatro traduções da SBB A revista atualizada, a revista corrigida NTLH, que trata de um português voltado para os dias de hoje Uma tradução muito boa Principalmente para se ler em casa, é ótimo Para o leigo também E tem a tradução brasileira E tudo isso gratuito E o aplicativo vai aprimorando, né? Fenomenal Agora, e as opções para compra São as Bíblias de estudo da Sociedade Bíblica do Brasil Fenomenal, olha Eu sempre gosto de falar porque Iniciativa, né? Eu já estou mexendo aqui E é bonito mesmo Você marca texto, compartilha Faz anotação Você que tem um celular Converte esse celular Eu falo pessoal Muita gente, às vezes, não leva a Bíblia e tudo Baixa a Bíblia para o seu celular A harpa Eu acho bom você ter aplicativos As igrejas evangélicas Líderes estão fazendo muita coisa boa Para questões digitais E eu acho que você tem que ter a USB Eu já baixei aqui a minha Quando tiver Já preguei muito usando celular e tablet Muita gente está usando E eu acho que é uma boa Uma boa opção para você ter no seu aplicativo aí Está esperando alguma coisa Comece a ler a Bíblia Não fica só no Angry Birds não, tá crente? Deixa eu começar Olha, durante o programa você pode participar Os contatos vão aparecer aí na sua tela Para você interagir com antenados na geral Deixa eu falar um pouco sobre traição No âmbito do relacionamento Principalmente do casamento Claro que Eu não quero talvez abordar aqui A Bíblia é a favor Contra a questão de divórcio Por traição Eu acho que Existem interpretações contrárias Existem a favor Por mais que E eu entendo assim Existem situações que de fato A Bíblia Não concorda Não corroboram Mas fala Olha, você está livre Para ter novas tentativas Eu pessoalmente entendo assim Mas isso não quer dizer Que ela é a favor Que é certo Ela não empossa Porque houve um erro Alguma atitude tem que ser tomada E Não que ela Olha, na traição Isso deva acontecer E a minha pergunta Porque hoje está muito fácil Hoje, alguns países até Estão aprovando leis E no Brasil Estavam tentando fazer isso De casamento Ser algo que No México já passou uma lei Você casa E você tem 60 dias Para ver se é isso mesmo Se passar de 60 dias E você não anulou Aí meio que O negócio se firma Depois de 60 dias Você em 24 horas Anula um casamento Direito do consumidor É E no Brasil Estão tentando coisas assim Para facilitar um pouco A minha pergunta é A traição A infidelidade Ela Por si só Houve uma traição No relacionamento Nunca houve talvez Um problema maior Entre um casal Ela Isolada É razão suficiente Para uma separação? Segundo Cristo É uma das razões Pelas quais o coração Do homem mais se endurece Ser traído Então É E aí a Bíblia Vislumbra essa possibilidade Mas eu acredito ainda Que o Eu conheço pessoas Que foram traídas E perdoaram E tem um bom casamento hoje Assim como eu conheço Pessoas que Foram traídas Não tiveram A condição emocional De continuar no casamento Mas também tiveram As suas vidas restauradas Algumas contraíram Um novo casamento Outras também não Então eu acredito que André Tudo vai Da situação Em torno Cada caso é um caso Cada caso é um caso Temos que tomar Muito cuidado com isso E eu acho que Uma das maiores lástimas Da igreja Com relação a isso A esse tipo de De acontecimento É quando A igreja joga Um juízo condenatório Tão absoluto E joga esse pecado Na altura do pecado Contra o Espírito Santo Condenando de fato Aquela pessoa E só tem um pecado Imperdoável na Bíblia Que é o pecado Contra o Espírito Santo Então não dá pra colocar No mesmo patamar Embora seja gravíssimo Que requira Total atenção Pastoral E cuidado Mas Aplicando É claro Em cada caso A misericórdia E o amor de Deus Assim também como A sua lei Assim também como A sua lei e seus preceitos O papel do pastor André É resgatar É nosso papel Não é condenar É fazer possível Ainda que eles não queiram Ajudar eles No máximo possível Agora eu costumo dizer Que quem manda No coração É eles Eles que tem que ver O que é melhor Nós vamos fazer O nosso papel Nós não vamos Obrigar aqui Até eles ficarem juntos Porque a mulher Sabe o que passou O que passa o homem A mesma coisa Mas a gente vai fazer Vai estar intermediário Né Não vamos forçar nada E tem muitas pessoas Que acontecem isso Elas separam Porque não é a primeira Não é a segunda Não é a terceira E aí nesse caso Eu creio que Eu até coloquei isso Em voga Para a gente debater Porque E acho Claro que existem Casos e casos Mas hoje se vê muito A questão de separação Quando tipo assim Existe um casamento Muito bom Que o marido gosta A mulher gosta E houve uma traição De uma ou de outra parte Em nenhum momento Você vê reclamação Às vezes na conversa No tratamento disso Sendo que Ah ele não presta Existe situação Que fala assim Eu amo ele ainda Poxa ele sempre me tratou bem Eu gosto dele Mas ele me traiu Parece que o orgulho Fala mais alto Do que o amor E talvez o relacionamento Contou Dez anos de casado E o cara caiu Que pode cair Bom pai, bom marido Não sei o que E as vezes quer voltar Quer se restaurar Mas ele me traiu A gente levanta também O pecado, traição Parece que é algo Se torna imperdoável Porque a gente Começa a entender Que a vida Dá respaldo Então se torna imperdoável Então o orgulho Fala tão mais alto Do que as vezes A nossa humildade Falar Poxa ele me traiu Mas vou dar uma chance Porque ele sempre foi Um bom pai Sempre marido E eu ainda gosto dele Independente do que ele fez Agora o que acontece Focando nesse texto Que você falou Se a gente observar Tem até uma profundidade Maior que deveríamos Observar Quando Jesus falou Abrindo a exceção Para que pudesse Se casar No caso De um adultério Ou traição Na cabeça dos judeus Que os discípulos Que Jesus estava falando Eram judeus Entendiam isso É por isso que eles falam Mas aí ninguém vai querer Se casar Ninguém vai Por quê? Porque no caso de adultério A pessoa era apedrejada Até a morte Então eles poderiam Se casar Porque na verdade Não ia ter mais esposa Então Jesus falou assim A exceção Para se casar é esse Porque na verdade Você vai perder a esposa Entendeu? Então assim Mas Jesus falou Mas isso por causa Da dureza do vosso coração Porque não era assim Desde o princípio Então Jesus aponta Para uma referência Que o desejo de Deus É que não se separasse Mesmo em casa De uma traição Então eu creio Que a gente tem que esgotar Todas as possibilidades Analisar se é uma questão De caráter Se a pessoa Que realmente Houve um arrependimento Genuíno A pessoa não pode ser Um capacho Ser traído toda hora Toda hora E se acostumar com isso Agora se foi um lápis Porque eu acho que a traição Normalmente nós temos A tendência De vitimar Não quer dizer Que a gente esteja Justificando A pessoa que traiu Mas a gente tem que também Analisar O que levou ela a trair Será que aquele casamento Também já não estava Ruim há muito tempo Será que a outra pessoa Não deixou brechas Não deixou lacunas Para que aquilo ali Viesse a acontecer Então acho que é a hora De tratar o casal De tratar os dois Não só o perdão Mas vamos na essência O que que ocasionou Para que houvesse essa traição Vamos esgotar Todas as possibilidades Agora se uma das partes Não quer E ela continua Com o problema De caráter e intenção Aí eu volto E reporto aquilo Que você falou no início Não tem jeito Esgotamos toda a possibilidade Fizeram tudo Pelo canal correto Aí a gente tem que pensar Um outro caso A pessoa está fadada Para o resto da vida Ser infeliz A pessoa está fadada Para o resto da vida Não ter uma nova oportunidade Apesar que nós nunca Vamos aprovar o divórcio Já teve caso na igreja Que eu falei Olha eu nunca vou aprovar Nunca vou esgotar Todas as possibilidades Agora Depois de tudo Que se esgotou Não teve jeito Se a pessoa for seguir Todos os canais Eu não posso dizer Se não agora Você vai ficar sozinha Para o resto da vida Eu sozinho Não A gente tem que pensar Numa situação nova Que a sociedade está vivendo Sem comprometer Os princípios bíblicos Volto a dizer O perdão A reconciliação Ver o que que aconteceu Qual foi a causa Dessa traição Que lacuna a esposa Ou o marido Deixou para aquilo Que aquilo acontecesse Que brecha deixou Será que a traição Já não estava havendo Há muito tempo Dentro daquilo Que havia de comprometimento E um negava o outro Até deixar uma distância Tão grande Para que uma pessoa Pudesse cair Porque o diabo Está aí para destruir mesmo Então acho que Fui chamado no lar Onde acontece isso Contínuo O rapaz Já veio para a nossa igreja Com esse vício Esse costume De traição E nós tratamos E por isso Eu estive na casa Umas três vezes Tratando de traição Agora essa semana Terça-feira A mulher Descobriu o telefone Dele E ligou para ele E a esposa Descobriu E ele Jurou E falou Pastor Aquilo que o senhor Me ensinou Me orientou E eu parei Só que agora É a infelicidade Que ela descobriu O meu telefone E a minha esposa Descobriu E a esposa Não quer mais ficar com ele Por causa do resíduo Do passado Ela disse Pastor Não dá mais Muito complicado Fala primeiro Porque eu vou levantar Depois Não fala Fala primeiro Mas eu vou falar Depois Um pouco Porque o que o pastor Rômulo falou É o seguinte Houve traição E houve busca de perdão Não Eu não quero dizer Pastor trair Mas não posso Falar pra minha mulher Senão ela vai separar de mim Pode existir perdão De traição Tá entendendo Porque uma coisa é Eu trair Se eu falar pra minha mulher E eu tô arrependido Será que Deus me perdoa Ou eu tenho que confessar Pra minha mulher Porque existe muito isso O cara procura Pastor Pastor Eu trai minha mulher Mas eu amo essa mulher E não Por favor Não fala pra ela Será que Deus me perdoa Se o pecado também foi contra ela Não tem que falar pra ela Com a essência do amor Com a essência do amor O que nós aprendemos na Bíblia É o perdão Se Deus não nos amasse Não nos perdoaria Então o que eu vejo No casamento Às vezes Eu sei que eu passei Pra situação Duas vezes Com a mesma mulher Então presta atenção As pessoas Elas se ligam mais Num aterrônio Do que nas virtudes Da união Tá Então o cara foi bom pai A vida inteira E é aquilo que eu falei Caiu Teve um erro Aí o orgulho parece Da traição Fala mal Onde está o amor Será que houve amor de verdade Ou será que foi um casamento Nisso De interesse Que já ficava livre dos pais O cara tinha uma condição financeira boa Aí qualquer coisinha Depois que a vida está estabilizada O motivo vai se separar Eu acho que de ambas as partes Eu passei por um dos maiores Os maiores constrangimentos De uma rádio ao vivo Naquela rádio da Não vou falar o nome Mas tudo bem Aí eu estou Os três contra mim Porque eu falei Não Eu me separei de você Me converti Levei a minha esposa Ele esposa pra igreja Se converteu E depois de sete anos De divórcio Casando novamente Aí vai Isso é porque foi você Eu queria ver se fosse ao contrário Você Ela tiver te traído Se você perdoaria Aí eu falei Qual o problema Não estou entendendo Quem tem Jesus Tem Jesus A Bíblia diz Que os nossos pecados Ele não lembra mais Então se eu não fizer O que ele me ensina Eu não estou ouvindo Essência do Evangelho Aí lá atrás Tinha um homenzinho Sentado rapaz O homem estava junto Com o pastor O pastor dele Galado Éramos cinco Três me dando um coro E o outro pastor Galado Um, dois, três Vamos ver se repete aqui Aí me intervou Ele fica Peraí pastor Porque foi assim ontem Se você ia entrar Isso ia perdoar E o pastor Você não vai também Me condenar Não Ele não Não Porque Aí começou o programa O programa começou Esse homenzinho lá de trás Eu posso falar Aí o pastor dele já Deixa ele falar A minha mulher me traiu E eu perdoei E estou casado com ela O que eles estão falando Do pastor Caramba Eu falei Glória a Deus Jesus Então o que ele diz Eu acho que Se nós formos lá Para o início da Bíblia É uma quebra de aliança É por isso que eu falo Eu pregando Eu falo uma coisa Deus faz aliança com o homem Faz É Bíblia Agora Deus aceita aliança do homem E para com ele Deus aceita Meu Deus Estou até com medo De responder Sabe por que? Sabe por que? Eu vou responder Essa brincadeira Errada Ele se colocou Agora ele Virou apresentador E te botou na parede Não Espera aí Pensa Sabe por que Deus não aceita? Porque sabe Que o homem vai quebrar Deus não quebra A aliança que ele faz Ele vai ter o fim O homem quebra Então casamento é a mesma coisa É uma aliança Mas o homem está sujeito A quebrar essa aliança Queridos A Bíblia Quantas coisas estão na Bíblia E nós erramos Os homens erram E sabe uma coisa que é interessante? Parece que hoje Muitas separações acontecem Porque a pessoa não quer viver Às vezes com a vergonha E o rótulo Ele te traiu Então é um corno Desculpa a palavra Na foto que eu estou falando Mas a gente tem medo De viver E está com ele ainda Na nossa sociedade de hoje Essa vergonha é muito grande Parece que a vergonha É maior do que o amor Que a gente tem Será que é amor mesmo? Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Porque eu quero também Falar um pouco sobre traição Um homem traiu uma mulher Uma mulher traiu um homem Necessariamente Eles devem confessar Para o parceiro Porque muitas pessoas traíram Buscaram o pastor Ou a Deus E não falaram Porque sabem Que o parceiro Não vai aceitar Como é que trata Uma situação dessa? Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Então Alegria Vai луч Mais Alegria Boa Uma Boa 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 Boa